Acompanha as redes sociais, você inclusive grava áudios, grava vídeos, né, dizendo que ia ser campeão, ia tomar uma. Eu tenho que te fazer essa pergunta, a torcida do Grêmio que tá em casa quer saber, quantas você vai tomar hoje? Posso ser sincero? Pode, deve. Vou acabar com a cerveja de Porto Alegre hoje.